O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estou aqui ao lado do senhor João Rize, da cidade de São Lourenço da Serra, visitando a cidade de Juquitiba e agora ele quer ir no banheiro público. Ele vai se dirigir até o banheiro público da cidade de Juquitiba. Vamos lá, senhor João. Vamos lá pra ver se está igual o nosso. Vamos ver. Nossos de São Lourenço. O senhor João Rize, que ele é presidente da comissão, né? Comissão de Fiscalização. Da cidade de São Lourenço da Serra. Agora ele vai dar uma olhada no banheiro público de Juquitiba aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Você acha que tem condição de usar um banheiro desse daí, senhor João? Eu acho que não tem. Aqui acho que não tem prefeito, não tem encarregado, não tem ninguém. Não, não pode ser. Esse é o banheiro público da nossa cidade. Ele é. Olha ali. Olha o outro aí. Tem um prefeito pra fazer uma coisa dessa, eu não acredito que existe. Pergunta pra ele se ele entra no banheiro dele ou deixa a casa dele com banheiro desse jeito. Vem aqui. Esse eu acho que é o feminino, se eu não engano. Porque não tem as marcações. Olha aqui do outro lado. Olha aqui. Esse eu acho que é o masculino. Entra ali, só pra você ver. Ah, esse daqui é um hotel abandonado. É um hotel abandonado, impossível. O prefeito tem que ver uma coisa dessa. E eu peço pro povo aqui se organizar numa comissão de fiscalização pra verificar o que é que tá acontecendo dentro desse município. Não é possível que aconteça uma coisa dessa. O senhor não acredita, não? Será que o município desse tem condições de receber? Mas de conta é que eu estou sonhando, eu não acredito que tá acontecendo. O senhor não tá acreditando no que o senhor viu aqui no banheiro público? Não. Não? Tá certo. Infelizmente essa é a nossa cidade, senhor João. Eu peço pro povo aqui se reunir e formar uma comissão de fiscalização dos bens públicos. Porque esses bens públicos é nosso. E ele tem que ser cuidado com as pessoas que são colocadas no poder aqui. É isso aí.